Perguntaste-me outro dia se eu sabia o que era o fato Eu disse que não sabia, tu ficaste adoiado Tais saberes que dizia, eu menti naquela hora E disse que não sabia, mas vou te dizer agora Almas vencidas, noios felias, almas bizarras Da gloria, cantando via, chorando e gravando Amor de triunfas, trinta triunfas, imóvel e carregado Tudo isto existe, isto é triste, isto é fato Se queres ser o meu Senhor e ter-me sempre ao teu lado Não me falo chope, amor Não falo de campanha, fado A canção que é meu castigo Só nasceu para me dizer O fato É tudo o que eu digo Mais o que eu não sei dizer Almas vencidas, noios perdidas, sombras bizarras Dourarias, cantando via, chorando e gravando Amor de triunfas, trinta triunfas, imóvel e carregado 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 Amor de triunfas, trinta triunfas, imóvel e carregado